Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no laboratório, no caso no sofá com o Dark. No caso eu estou no laboratório, mas esse vídeo vai para o professor. Hoje a gente vai falar sobre o último vídeo do Digo, aonde ele jantou o Treta News, caraca! O Digo não sabia que ele gostava de Red Pandas não, viu? Acho que eles estão em Steam Santa, não? Isso é proibido pelo Ibama, hein? Mas enfim, se o seu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E esse vídeo do Digo me pegou bastante, assim, pelo coração. Me deu uma facada aqui. Por quê? Porque eu estava vendo uma live do Acusando Gorp, né? Onde o Wilson e o Rick falavam sobre ter brilho, sabe? E o que é o brilho? O brilho é aquela vontade de fazer, sabe? É você olhar para o que você está produzindo e você sentir amor, você sentir vontade por fazer aquilo. Você sentir que você vai produzir um negócio pica, as pessoas vão assistir esse negócio pica e você vai ser reconhecido por aquilo, sabe? Esse é o brilho. O brilho é aquela vontade, aquele amor que você tem pelo conteúdo. De você sentar, escrever um roteiro, fazer uma edição minimamente calculada, tudo bonitinho, tudo gostosinho e as pessoas reconhecerem esse tipo de coisa. Só que eu acho que para quem está há muito tempo na plataforma, por exemplo, eu ou outras pessoas como o próprio Wilson, o Rick, ou até mesmo o Tretanews, que a gente já está aqui há mais de 7 ou 8 anos. Inclusive, o laboratório fez 9 anos semana passada. 9 anos de idade. Caraca, mano, é tempo para caramba, hein? 9 anos de canal do YouTube, hein? Caraca, o que eu fiz da minha vida, hein? Enfim, mas eu não estou aqui há 9 anos, não. Eu estou aqui desde 2006, então eu estou há muito tempo. Já vai fazer 20 anos que eu estou no YouTube. E é difícil você pegar e manter o mesmo gosto, o mesmo amor pelas coisas que você está fazendo na plataforma. Eu não teria problema de fazer as mesmas coisas sempre, ou ter a mesma relação que eu tenho com o YouTube como eu sempre tenho, sabe? Tipo, fazer as coisas porque eu realmente gosto, fazer as coisas porque eu realmente sinto vontade. Mas eu acho que a plataforma vai te matando aos poucos com as suas decisões. Principalmente quem faz vídeo diário. Quem não faz vídeo diário, quem pode sentar e fazer um roteiro e fazer o vídeo e não se importar se aquele vídeo vai dar bom ou ruim. Essas pessoas, eu invejo vocês. Eu invejo vocês que estão nessa estabilidade. Eu, por exemplo, preciso fazer vídeo todo dia porque senão eu não sobrevivo. Eu dependo 100% do YouTube para sobreviver. Os vídeos que eu faço para o YouTube são vídeos que eu gosto de fazer. Eu só posto vídeos que eu gosto de fazer. Se eu não gosto de fazer, eu não vou fazer. Tanto que tem muito conteúdo que eu acabo deixando de fazer, de trending e coisas do tipo, mas eu não tenho opção. Eu vejo os adolescentes, principalmente da comunidade de opinião, falando Olha só, você fez três vídeos aqui sobre assunto X, você está farmando, não sei o que. Mas não é, tipo, mano, as pessoas estão buscando trending. O YouTube está mandando trending. O YouTube atualmente só funciona com trending. Se eu pego, faço um vídeo aqui sobre algo diferente, que é o que eu sempre faço, né? O Professor é um canal de vários temas. Se você for analisar, o vídeo de ontem que eu fiz sobre a menina lá do Uber, ele pegou, acho que, dez vezes mais visualização do que o vídeo do anime que eu assisti, que eu achei interessante e eu quis compartilhar com vocês. E se você for ver, o vídeo que eu fiz lá para o Podsoa, de reflexão sobre a morte, ele pegou, sei lá, muito menos visualização do que os vídeos que eu fiz falando sobre, por exemplo, o soco que o Chris Rock deu na cara do... Então, você não sente que você está sendo reconhecido, porque a plataforma esconde os seus vídeos. Ninguém quer assistir. Você se sente mal, você se sente um merda. Fazer um vídeo bem trabalhado todos os dias te desgasta demais. E ver que as pessoas não estão assistindo porque o YouTube não quer mandar, magoa demais. Machuca. Machuca o Kokoro Dessu, sabe? Bom, voltando, porque eu tive que ir lá botar a roupa para bater, então magoa um pouco quando a gente faz um conteúdo que a gente se esforçou demais e o YouTube simplesmente não divulgou esse vídeo. Por quê? Porque o YouTube divulga, tipo, para poucas pessoas, qualquer canal no YouTube, todo mundo que tem canal no YouTube, vai lá e analisa os dados do YouTube para você ver que, tipo, por notificação, você pega geralmente, tipo, se você tem 100 mil inscritos, você ganha 500 visualizações num vídeo, sabe? Por notificação. Então, o YouTube não entrega os seus vídeos. O YouTube, ele não quer entregar os seus vídeos. Tem canal que tem 10 mil visualizações pegando mais view do que canal que tem 500 mil visualizações. Tem canal que foi criado ontem, que está pegando milhões de visualizações porque eles estão falando de trending, porque eles estão fazendo conteúdo viral. Então, não importa mais o conteúdo bem trabalhado dentro da plataforma, não importa mais o conteúdo que você faz. O que importa é você falar de assuntos que estão em alta. Então, no caso do Tretanews, antigamente ele fazia conteúdo legal, ele pensava, fazer vídeos de treta de toda a comunidade, coisas do tipo. E deve ter parado de ter visualização porque, por exemplo, vamos dizer que ele faz um vídeo sobre a treta do traje cômico com a Yasmin. Será que faz diferença? Será que as pessoas vão estar interessadas em ver o Tretanews falando sobre isso? Será que as pessoas não vão estar mais interessadas em ver, por exemplo, o Tretanews falando sobre o Monark de novo pela 40ª vez? Eu mesmo fiz vários vídeos aqui sobre o Monark. Não porque eu gosto do Monark, mas porque eu sou obrigado a fazer. Se eu quiser continuar no YouTube, se eu quiser crescer o meu canal, eu sou obrigado a fazer isso. Porque a maior parte das pessoas, elas não ligam pra você. A maior parte das pessoas, elas não estão interessadas no seu conteúdo. A maior parte das pessoas, elas simplesmente querem entrar ali, ver um negócio rapidinho e sair e já era o GGWP. Tá cada vez mais difícil a gente conseguir público. Porque o YouTube, ele não tá mais se importando em entregar os vídeos do próprio criador, mas só se basear nesses algoritmos de viralização. Então, não importa. Não importa quem você é. Você pode ser o Felipe Neto, você vai estar tendo drop de visualização. E é absurdo que você pense que a plataforma chegou a esse ponto. E triste ao mesmo tempo. Então, como ter brilho? Eu fiz um vídeo que demorou uma semana e meia pra fazer. Esse vídeo foi provavelmente o vídeo mais bem editado da história do meu canal. Não desse do outro, né? E a gente, eu e o meu editor, o Vidotto, a gente ficou conversando sobre vídeo. A gente ficou trazendo novas ideias, novas edições, tudo novo. E a gente conseguiu. A gente entregou um conteúdo que foi bem roteirizado. Pelo menos, é, o meu, é, o meu, é, o meu, caraca, modéstia à parte. Ele foi bem roteirizado, ele foi bem construído, ele foi bem editado. Foi o melhor vídeo que o Vidotto já fez. Eu tentei fazer uma thumbnail que fortalecesse o Danji que fez essa thumbnail, inclusive. Que é quem faz as thumbnails aqui do professor de vez em quando. E esse vídeo flopou. Pra você ter noção, esse vídeo flopou tanto. Que se eu tivesse postado uma tela preta. Escrito, sei lá, qualquer coisa, três pontinhos. Esse vídeo teria dado mais view do que o meu vídeo que eu demorei mais de uma semana. E que eu gastei dinheiro pra fazer. Então, qual é o sentido de eu pegar e passar uma semana fazendo um conteúdo. Sendo que eu posso simplesmente postar uma tela preta e ganhar mais dinheiro. E ganhar mais visualização e mais alcance nessa tela preta. Me diz, qual é o sentido? Por que que eu tenho que ter vontade de trabalhar nessa plataforma que trata os criadores dessa maneira, sabe? Não que o meu vídeo fosse god. E por causa disso, ele teria que ser visto automaticamente pela plataforma. Mas ele teve uma taxa de assistir. Porque aqui no YouTube a gente se baseia em watch time. Geralmente, os meus vídeos mais bem trabalhados, eles pegam 7 a 8 minutos de watch time. O meu vídeo, geralmente, tem de 10 a 15 minutos. Então, eu consigo pegar de 60 a 70% do tempo das pessoas assistindo o meu conteúdo até o final. Esse seria um número bom em 2020. E em 2020, o meu canal tava subindo muito. O meu canal tava gigantesco. Tava crescendo pra caramba. Nesses últimos anos, né? O YouTube mudou isso. Isso não tem mais valor dentro da plataforma. Você pode fazer um vídeo que tem 90% de watch time. Ou seja, as pessoas assistindo o seu vídeo até o final. Se ele não for um vídeo curto, ou seja, um shorts. Ou ele for um vídeo que tenha, por exemplo, uma thumbnail ou um clickbait escroto pra viralizar. Você não pega a visualização. Então, não importa o conteúdo que você fez. Não importa mais o que tá dentro daquele conteúdo. O que importa é o que você botou no thumbnail. O que as pessoas estão procurando. O que tá no trending. Então, se você quer ser grande e continuar ganhando dinheiro todos os dias no YouTube. Você é obrigado a seguir. Você é obrigado a capitular, basicamente. Então, não existe mais aquilo de você criar conteúdo porque você ama. Você só cria conteúdo se você ama se você for um cara que não precisa de dinheiro, basicamente. Se você consegue ficar em casa e sentar no seu sofá, que nem eu, e fazer um vídeo falando sobre qualquer merda que seja. Eu só posso fazer esse conteúdo que eu faço de coração porque eu tenho meu outro canal que me sustenta. Naquele canal eu não tenho a opção de poder, por exemplo, sentar aqui no sofá e fazer um vídeo aleatório. Eu sou obrigado a fazer vídeos falando sobre as mesmas coisas todos os dias. E como você pode ter brilho pra fazer isso? Quando você tenta fazer algo diferente, você morre na praia. Por quê? Porque o YouTube não vai notificar os seus inscritos. Por mais que o vídeo vá bem e as pessoas amem o vídeo, o seu vídeo vai ter uma shadowban. O vídeo não vai ser enviado pra ninguém. Ninguém vai ver o seu vídeo. Mas aí, o que vai ser enviado? Somente aquele vídeo que você fala sobre um vazamento, sobre algo novo, sobre, sei lá, novo personagem, sobre uma reviravolta, sobre um jogador profissional que caiu, bateu a perna em algum lugar e quebrou, sobre algum problema. As pessoas só assistem isso agora. Ou melhor, o algoritmo só proporciona isso, né? Só impulsiona isso. Então, não tem mais essa. Ou, como eu disse, ou você só cresce fazendo conteúdo assim, se você não tem que se preocupar com o salário no final do mês. Porque esses vídeos já não estão dando mais uma receita, entendeu? E aí é complicado, Clã. É complicado demais. Porque, tipo, no meu caso, eu tô aqui já há sete anos. Não, nove anos, né? Eu sempre falo sete anos, mas faz tempo. Faz tempo, faz tempo, faz tempo pra caramba. Tô aqui há sete anos já. Não, nove anos. Fazendo conteúdo. E no começo eu fazia vídeos mega editados, trabalhava bem em tudo. Eu fazia tudo com muito amor, muito carinho. E não que eu não faça hoje em dia com muito amor, muito carinho. Eu sempre tento fazer qualidade pros meus vídeos. Exemplo, ó. Eu tenho essa coisa pra fazer esse zoom aqui, que tá bugado, infelizmente, porque eu troquei o dispositivo de câmera. Por exemplo, eu tô usando nesse vídeo aqui, ó. Tô usando a Razer, no caso. A Razer não, a NVIDIA. Mas, de qualquer maneira, vocês veem que eu sempre tento melhorar. Eu comprei esse Stream Deck essa semana e tal pra fazer isso. Então, eu sempre tento melhorar, trazer mais qualidade de alguma forma, né? Pra que as pessoas notem e talvez se inscrevam no meu canal. Mas a realidade é que isso tá me desanimando demais pensar que hoje em dia não faz mais nada de diferença. O que importa é quem tem o furo primeiro, quem posta primeiro uma coisa viral e viraliza antes. Ou você criou algum conteúdo viralizante e postou hoje a GWP. Entendeu? Então, basicamente, as pessoas que estão hoje tendo sucesso, elas estão vindo, né? Desses canais pequenos, né? De 10, 20 minutos que começaram a pegar virais em coisas. E cresceram bastante e se tornaram gigantes. Mas, por quanto tempo as pessoas conseguem manter isso? Entendeu? Essa é sempre a minha questão. Sempre me pergunto. Por quanto tempo as pessoas vão continuar fazendo isso? Por quanto tempo as pessoas vão conseguir fazer isso todos os dias? Sabe? Porque, lembrando, pra uma pessoa que cansou, que não aguenta mais fazer a mesma coisa, ela simplesmente vai parar e dane-se, não importa mais. Porque ela já teve que ter alguma coisa garantida. Ou ela pegou e farmou muito dinheiro quando ela tava em alta. Ou ela tem uma família pra segurar ela pelas costas, entendeu? Mas, pra maioria que trabalha e que precisa fazer vídeo todos os dias, e não tem alguma opção, que depende 100% do YouTube, não sei como que fica. Não sei como que a pessoa consegue manter vontade de fazer vídeo todos os dias. E, como o Rick disse, né? Às vezes vem o brilho. Ele bate assim e fala, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. Por exemplo, essa semana foi uma semana muito boa pra mim. Eu gostei muito de produzir. Inclusive, roteirizei muitas coisas. Porque eu achei interessante poder explorar coisas que não tinham sido exploradas e coisas do tipo. Teve algumas coisas que jogaram, tipo, socão na minha cara. Por exemplo, a gente tá falando de novos campeões do League of Legends. E ia ter uma animação ontem, né? E aí a gente tava na expectativa de sair 4 horas da tarde a animação e tal. E eu peguei e preparei todos os conteúdos já certinho pra sair, né? Tipo, vídeo de tarde, pra eu conseguir fazer o vídeo à noite e falar sobre a nova personagem. No final das contas, não aconteceu desse jeito. Por quê? Porque a personagem acabou vazando. Então, eu acabei queimando um vídeo. E um vídeo pra mim é, tipo, 3 ou 4 horas de trabalho. Então, eu perdi um vídeo que eu passei 3 ou 4 horas de trabalho por causa que rolou um vazamento. Aí eu tive que correr e postar antes da hora. Mesmo que muitas vezes eu trabalhe com a empresa, né? Com a Rioting, eu não possa falar sobre o vazamento diretamente. Então, eu simplesmente espero, né? Ver eles liberarem pra fazer. Então, até eu fazer, já perdi muita visualização. Perdi muito alcance. E perdi horas de trabalho também, né? Então, foi um negócio divertido. Eu gostei bastante de fazer, mas isso ainda me deixa desanimado. Porque é como eu disse, não importa. Não importa se você faz o conteúdo com carinho. Não importa se você deixa pra postar depois porque você quer fazer melhor. Se todo mundo já viu, o YouTube entende que aquele assunto morreu. E aí não importa você falar sobre aquilo. Quem não vai ter visualização? É tipo você fazer um vídeo de Arcane. Arcane, na época, foi incrível. Todo mundo gostou. Hoje em dia, é flop automático. Porque ninguém quer saber mais de Arcane. A menos que você queira trazer um conteúdo que você já produz e as pessoas gostam. Sabe? Por exemplo, se você faz um conteúdo cheat post que o Woodes fez, vai dar sucesso. Porque é ele. As pessoas estão lá pra ver o que ele tem a falar. E não o que tem no tema, especificamente. Mas mesmo o Woodes, como fazer esses conteúdos em produção em massa, que é o que o YouTube quer? É impossível. Então, o YouTube tá cobrando da gente atualmente o impossível. Não tem como a gente pegar e atender as expectativas da plataforma. É impossível. Não existe ser humano que consiga tancar isso. A menos, né? Como eu disse, que você não precisa do YouTube. E você consiga, por exemplo, sei lá, simplesmente trabalhar com outra coisa e usar o YouTube 100% como hobby. Porque se você depende da plataforma e você tenta fazer algo diferente, você vai morrer na praia e acabou. Então, ou você faz o que a plataforma tá mandando todos os dias pra você, ou você sai fora. Então, é por isso que eu invejo muito as pessoas que conseguem produzir conteúdo dessa maneira. E por isso que eu criei o professor, pra poder fazer esse tipo de conteúdo. Que por mais que... Vamos ser sinceros, o conteúdo do professor é uma merda. É uma porcaria. Não tem qualidade nenhuma em edição. Não tem qualidade nenhuma em áudio, música. Sempre tem algum problema. Alguma luz aqui. Algum mouse na tela. Alguma almofada do Mario, que não era pra ter aparecido, mas apareceu. Então, é sempre assim. Sempre assim o conteúdo do professor. Mas eu faço de coração. E eu me sinto livre pra poder falar sobre essas coisas por quanto tempo eu quiser. Foda-se se eu quiser fazer um vídeo de 30 minutos falando sobre isso, entendeu? Porque eu não tô me importando se as pessoas vão assistir ou não. E isso me dá liberdade demais pra crescer dentro da plataforma. Mas mesmo o professor é a mesma coisa, sabe? Tipo, se eu faço um vídeo... Esse vídeo vai flopar. Esse vídeo vai pegar três visualizações. Parabéns se você é um dos três caras que assistiram o vídeo, viu? Um grande salve. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas. Que se importam ao ponto de entrar no meu canal, Clicar no vídeo e assistir o vídeo até o final, principalmente. Então, muito obrigado por serem assim. Mas, em geral, é aquilo, mano. Tipo, é por isso que os canais de opinião viraram canais de exposed, né? E é como o Chico fez. O Chico fez um vídeo que define não só os canais de opinião, mas todos os canais. É o tema dos cachorros do blusão lá pegando fogo. Eu não quis fazer aquele vídeo porque eu achei pesado demais. Eu não tenho coragem. Não vou pegar e criticar as pessoas que fizeram. Falar, por exemplo, que o Ramses é um pau no cu porque ele foi lá e gravou o vídeo sobre os cachorros pegando fogo. Eu falei pro Ramses que eu não faria porque eu não tenho coragem. Às vezes eu pensei, eu gostaria de ter. Sabe por quê? Se eu fosse o psicopata e fizesse vídeo sobre todas as merdas que acontecem na internet, que nem, por exemplo, alguns canais de fofoca, talvez eu tivesse garantido já a minha casa que eu tenho sonho de comprar. Talvez eu tivesse garantido, por exemplo, os meus consoles, meus jogos. Talvez eu não precisasse ficar 24 horas por dia fazendo conteúdo trabalhado, sendo que basta eu pegar e simplesmente dar um zoom aqui chorando e falar qualquer merda sobre algum famoso que fez alguma porcaria e me xingou e pronto, ganhar milhões de visualizações. Ou até mesmo pegar e fazer alguma postagem de ódio aí que nem esses canais fazem o tempo todo. Que inclusive é o que tá acontecendo agora com a Yasmin, tá sendo hateada pesadamente por esses canais, por essas pessoas. Ela começou com uma briga de tragicômico, comprou uma briga contra um universo de pessoas odiosas que falaram cada absurdo sobre ela. E no final das contas, mano, a gente sai perdendo. A gente perde a nossa sanidade um pouco. E a gente perde também porque a gente não vai conseguir produzir de novo e a gente tem que continuar entregando, 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 entregando e foda-se, entendeu? Então, é por isso que eu tô gostando do TikTok. Porque o TikTok eu vou lá e faço um vídeo de um minuto, né? E querendo ou não, é melhor você fazer um vídeo de um minuto e viralizar do que você fazer um vídeo de dez minutos, de qualquer maneira, pra você tentar viralizar da mesma maneira, né? Então o TikTok, nesse caso, tá melhor do que o YouTube mesmo, por causa disso, mesmo que ele não monetize. Mas assim que o TikTok começar a monetizar, eu consigo imaginar uma debandada gigantesca de criadores de conteúdo que vão simplesmente pra lá porque não tem porquê você continuar no YouTube mais. pensando, obviamente, no retorno financeiro. Porque quem faz o YouTube por amor e não precisa de dinheiro, parabéns, você vai continuar no YouTube, vai continuar a mercer desse algoritmo escroto, não tem problema nenhum se você faz isso. Inclusive, esse vídeo não é uma crítica longe disso ao Digo. Eu gosto muito do Digo, amo o conteúdo dele e não é o caso do Digo, esses todos que eu tô falando, tá bom? Mas, só tô tentando mostrar o outro lado, entendeu? Tô mostrando o lado do 30 News, o lado do canal que perdeu o brilho, que perdeu a vontade, que não vai voltar. Que não vai voltar jamais, porque essas mágoas que o YouTube causou na gente, não tem como, são cicatrizes que nunca mais serão, sabe, resolvidas. Pode ser meio dramático isso, e como eu disse, não é uma crítica ao Digo, é uma crítica ao YouTube. Pela forma que o YouTube funciona, pela forma que o YouTube magoa as pessoas, e a minha inveja que eu tenho desses criadores de conteúdo que têm liberdade hoje em dia, porque eu não sinto que eu tenha qualquer uma. E tá aí, meu vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado a vocês, por ser uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.